Fala galera do meu canal, meu nome é Martão Acionante, estou chegando com mais um vídeo para vocês Se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações para sempre tirar vídeo para vocês galera Hoje eu estou em um lugar muito fechado, numa casa muito da hora, numa casa com piscina, numa casa com som da hora E mandioca, brandação, baraneira, piscina, numa casa bem boa Hoje eu estou aqui em Mairinque, bate palma para mim, por favor, bate palma, bate palma, comemora Por que eu estou fazendo em Mairinque, Matheus? Eu estou me escondendo da quarentena, né galera, tem que ficar dentro de casa, né, o governo está falando Fica em casa, fica em casa, fica em casa, mas eu não consigo ficar em casa, mas por isso mesmo eu estou aqui no sítio do irmão João Acho que vocês já viram, olha essa piscina aqui, olha o piscinão que tem aqui do irmão João Bernardo Só estou aqui ajudando ele, já está aqui, olha Enchendo um pouco a piscina aí E aqui tem muita coisa para mostrar para vocês a borboleta aqui, olha Muita coisa, se quiser tomar um solzinho aqui, olha, senta aqui na cadeira Está vendo, olha, está vendo? Está vendo, é da hora o bagulho aqui, fica aqui perto da piscina, sentadão aqui no sol Perto da piscina, e aqui tem as banquetas para ficar sentado, para tomar um sol E aqui, olha, o milharal por aqui, olha Aqui é o milharal do João Mostrando para vocês Já já eu vou mostrar para vocês a laje lá, que dá para ver tudo mesmo Vou descer um pouco aqui, olha Aqui tem cobre, né, tem que andar no piscina Ontem eu fui pegar mandioca, ali, né, e sobrei Olha, o pé de mandiocão aqui, olha Vamos ver se dá para tirar Se estiver muito preso as mandiocas, olha Está cheio de mandioca no pé, hein Isso aqui é as que saem, olha Não tem nada de mandioca, só tem essa aqui Mas ainda não Vamos ver essa aqui Olha as mandioquinhas Vocês estão vendo? Olha É isso que eu faço na caretina Pego mandioca Pego milho É coisa boa Trabalhar Ficar aqui no sítio aqui Só saiu duas mandioca É bom demais trabalhar No sítio Olha os pés de milho Os pés de milho já está tudo seco Tudo sequíssimo E Vamos lá para fora agora Escondendo essa mandioca Sabe o que eu faço com essa mandioca? É Eu como crua Que é muito bom comer crua É tipo Ficar meia doce Muito bom Muito gostosa de verdade Vamos ver se Se dá para sentar um pouco aqui Tentar abrir essa mandioca aqui Aqui, olha Vocês viram, hein A mandioca saiu da terra De agora Agora, hein Ó Gostosa demais Muito bom Deixa aqui nos comentários Se vocês já comeram Mandioca crua Já está saindo De agora Da terra Vê A gente já comeu mandioca? Quando você Tirou ela da terra já? Nossa, mudou Então, galera Vou subir ali na laja Ali, ó E vou mostrar tudinho Para vocês E, ó Rapidinho Pé E vou ali fora Não corte no vídeo Rapidinho Para o vídeo não ficar tão longo Assim Tá bom? Eu já volto aí Com vocês Mas aqui não mora só Aqui, ó É a frente da casa do João Bernardo A casa dele, ó Pega aqui, ó Vai longe, ó Vai longe E aqui não mora sozinho, não Aqui mora Naquela casinha ali Mora o seu João Nessa casinha aqui Mora o novo morador E aqui É o novo morador também E ali naquela casinha ali, ó Aqui, ó É o seu João Tem três João aqui morando Mas agora Vou subir Lá na laje Para mostrar tudinho Para vocês Tá bom? Já volto aí Com vocês, galera Aqui é onde É um galinheirinho Estão vendo ali, ó Tem um galinho bem ali, ó Tá vendo? Olha lá Vendo? E o galinho do João está sumido Tem que ver por aqui E vocês estão vendo aqui Como que é, ó Milho e tudo seco Já vamos tirar também Aqui, ó Pé de cana Manga Tudo E também, ó Vou subir em cima da laje aqui Dá para ver muito mais Coisa para vocês Vai ser muito bonito Ó o João lá Ê, João Dá glória a Deus Acorda, ô caipira E a piscina, ô João Ê, João É Eu estou falando aqui para eles A piscina vai ficar pronta Quando? A piscina vai ficar pronta Quando? O Val O Val O Val Quem não sabe é o filho do João É Pular aqui, ó Vou pular Tomara que não dá ruim, né, João? Tomara que o solar não caia no chão Em três Em dois Em um Então, galera Eu já volto aí com vocês Já volto E aqui eu estou em cima da laje Eu tiro para botar zoom Aqui eu estou em cima da laje Aqui é os vizinhos lá Tem casa mais para cima, lá, ó Aqui é mato Não dá para ver, não Mas tem casa lá embaixo Olha o tamanho Dessa casa do João Bernardo Gente Do céu Ô, caipira Eu sou caipira agora, hein É aqui, ó É a estradinha para subir Vai assim, ó Naquela casinha lá, ó Vai reto de novo Mais um pouquinho Não Vai reto mais pouco Aí lá naquela casinha ali, ó Ó Lá Tá vendo, ó E desce Vai embora Mas Para vir para cá Uma hora e meia Você tem que vir para cá É uma hora E meia para vir para cá Longe Mairim Que de São Paulo É daqui uma hora e meia Paga dois pedágios Mas é um negócio muito bom Sair um pouco, né Por isso Está essa quarentena Em São Paulo Na cidade Está morrendo muita gente, né Mas hoje estou aqui E sábado eu estarei voltando para São Paulo Que Deus me proteja Cobre com o teu sangue dele, né E hoje Também vou fazer trollagem com o João Bernardo Esse vídeo vai sair para vocês segunda-feira Semana que vem, tá bom E muito Perdão de verdade Porque eu não estou Mandando um vídeo Para vocês Peraí, peraí, gente Peraí, peraí É Deus Amor, né É, é ela Segura a escada, João Segura a escada Segura a escada Segura a escada Vai cair Segura a escada, João A escada mexeu Então, galera Esse foi o vídeo Mostrando a casa para vocês Aqui onde eu estou Tá bom Esse foi o vídeo Valeu Falou E Fui Fui Boa noite!